Eu tô nervosa Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem com uma amiga minha Vou falar que os nossos ingressos do show do Justin que eu comprei pelo site Vou falar que sumiram do site E talvez ela acredite, porque pra quem não viu como eu consegui os ingressos do show do Justin Bieber Vou deixar o link aqui embaixo Viu que foi uma confusão? Então talvez ela acredite Vamos lá gente, vamos começar Ai meu Deus Ah, e ela já me ligou E eu já falei pra ela, peraí, vou te ligar Pode falar agora Alô? Oi Oi Bia Tudo bem, o que foi? Bia, eu fui lá tentar retirar os ingressos Ai a mulher falou que não tinha nada no carrinho Como assim? Não sei, ela falou que não tinha nada lá Eu dei meu cartão pra ela Pra ela ver e ela falou que não tinha nada no carrinho Como assim? Mas ela falou que não tinha nada no cartão, só fatura? Mostrei, eu mostrei tudo Ela falou que só fatura não comprova nada Tem que estar no carrinho do site Nossa, e agora? Mas você mostrou o e-mail? Você falou que chegou o e-mail? Eu falei, eu mostrei tudo pra ela Mas ela falou que isso não comprova nada Nossa, mas e agora? Mas a gente sabe que tem Eu não sei Ah, eu não acredito Aí, ela falou que eu poderia tentar ir lá no Citibank Eu fui Mas os caras falaram que não tem nada pra fazer também Meu Deus, eu não acredito E agora? Eu tô boba E se a gente tentar ligar lá na Tic dos Forfã? Você tem um e-mail ainda? Devo ter Então, mas tenta mandar e-mail pra ele Fala que o e-mail chegou que tem alguma coisa errada Que não, isso não é possível Nossa, eu tô tremendo aqui Eu também Ai, me fala uma coisa dessa Meu Deus do céu E agora? O que a gente vai fazer? Não sei Eu tô indo pra casa Aí quando eu chegar lá Eu te... Sei lá A gente tenta mandar e-mail A gente liga Mas lá no Citibank eles não falaram mais nada? Não, eles falaram que não tem nada pra fazer também Nossa, que... 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 Ó, eu... Eu vi ela entrando lá no site Quando ela colocou o número do meu cartão Não apareceu nenhum ingresso lá Mas não chegou... Não chegou a fatura pra você? Chegou? Não chegou? Chegou, já chegou a fatura E meu pai até pagou já ela toda E como que isso é possível? Eu não sei Sumiu do carrinho Meu Deus, Nick Ai Ai, vou desmaiar aqui no meio da rua Eu vou chegar em casa Eu tô tremendo De verdade Como isso é possível? Vou falar assim Me atende Tadinha Ela mandou carinha de choro Ai, gente Me atende Bia, você tá ouvindo bem? Tô Ó, eu liguei lá na Tickets for Fun E eles falaram Vou chegar em casa Eu tô no ônibus agora Aí eu falo com a minha mãe Que ela entende dessas coisas Tá Aí eu te falo Mas, Bia, eu tenho... Eu tô no ônibus agora Eu tenho só mais uma coisa pra falar É brincadeira Eu tô gravando pro meu canal Fala oi, pessoal Ai, filha da puta Ai, vagabunda Mano, eu tô chorando dentro do ônibus Ai, que ódio de você Eu vou te matar Nossa Você acreditou, Bia? Eu... Lógico, você parece que tá chorando Eu chorei Eu chorei de verdade Mas não é brincadeira Eu vou lá retirar os ingressos agora de tarde Brincadeirinha, Bia Brincadeirinha É... Eu nem sei mais o que eu ia falar É... Tadinha Desculpa, Bia Era brincadeira Gente, a ligação caiu Mas então foi isso Tadinha Eu fiquei com muita dó Gente, até... Ai, meu Deus Eu fiquei tremendo Porque imagina se fosse verdade Deus me livre Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar o seu like no vídeo Se inscrever no canal aqui embaixo Deixar sugestões de trollagem Que eu tô fazendo várias agora no canal Então deixa nos comentários O que vocês querem ver por aqui, tá bom? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau